Levanta o braço, diz que tá na área, Divaldo, se derrubar é pênalti. Tá aí no conflito do Roger. A sobra com o Paulo Emílio, chuta o adversário, corta a Gelson. Não tem ninguém do Vitória. Vai dividir Missinho e Dão. Ele vem atrás com o goleiro, onde tá o Gé? Onde tá o Gé? Em sua intermediária. Vai cutucando com o Missinho na direita. Se o do Bahia que saia, voltou. China e Raul de Negos. Gol! Pode ser do título. Raul de Negos 15. 15, Raul de Negos 15. Raul de Negos 15 patinou, China assistiu, Paulinho. Um belíssimo gol. Agora a história do campeonato tá definida. Agora o Bahia campeão baiano de 1994. A única falha do meio campo do Vitória. Foi assim, chuta. O jogo parecia definido. A história do campeonato parecia definitivamente escrita. E aí está. O Bahia empata, empata aos 40 e alguma coisa. E estão expulsos. O Souza e me parece que o Dão. Ou o Souza e o Gelson. Pois é, eu dizia. Raul de Negos e Moça é perigoso. Tem cheiro de gol. E como dá sorte. O gol que pode ser do título tricolor. Que pode dar o bicampeonato ao Esporte Clube Bahia. Agora a torcida tricolor que faz a festa. Tá lá dentro do gol de Roger. Nadou, nadou e morreu na praia o Vitória. Temos quatro minutos dramáticos, terríveis. Que arrebentaram o coração. Vitória teve o campeonato nos pés do Fabinho e também do Alex. Olha o lançamento aqui da direita procurando o Dão. Ele testa, pega já. Vai a loucura a torcida tricolor. Dão aqui no setor direito. Vai embora Dão. Vai botando velocidade. Termina. Termina o jogo. A pita, maço, resenha de Bahia. Bahia campeão de 94.